Vem cá de qualquer maneira Balança minha roseira Me bate de brincadeira Me chama de traiçoeira Me tranca na geladeira Apaga minha fogueira Promete qualquer besteira Que eu fico toda falseira Tortura essa brasileira Me arranha com a pulseira Me enforca na trepadeira Endura minha chuteira Menino mais que zoeira Cadê meu advogado Eu tô que tô Eu tô que tô Eu tô que tô